Quadros em Movimento, Lurdinha, Leite e Barbosa. A mala voltara quase vazia, mas a mente vinha repleta. Visitara museus, bibliotecas e livrarias. O pequeno quadro, presente de um amigo, foi acomodado entre os inúmeros que pendiam assimetricamente da parede da sala. Encontrar um espaço ali era quase impossível. Afastou-se para ver o resultado e teve a impressão de que algo se movera. Aproximou-se com medo de que fosse um inseto. Não viu nada. Os quadros mais antigos se alargaram e forçaram os mais recentes a se comprimirem. Nesse empurra-empurra, alguns se inclinaram. Ingrid percebeu um leve rumor e recolocou-os em seus lugares. As cinco mulheres de branco que no quadro de moldura negra se dirigiam às suas casinhas, assustaram-se com o movimento e apressaram o passo. A luz atravessou a janela e pousou sobre o quadro em que uma moça caminhava por uma rua ensolarada. Ela estancou, largou a cesta que mantinha encostada ao quadril e rodopiou sobre o calçamento irregular. Ingrid pôs um CD de Chico Buarque e iniciou uns passos de dança. As pessoas do quadro, em tom vermelho e negro, que observavam uma festa popular, voltaram-se e aplaudiram com entusiasmo. Sem perceber o que se passava na parede de sua casa, Ingrid apanhou as ilustrações que trouxeram do Museu d'Orsay e estendeu-se no sofá, abaixo do quadro em que um pintor fazia seu autorretrato. O pintor abandonou palhetas e tintas e passou a observar, junto com ela, as reproduções. Um forte sopro de vento alçou as cortinas e avivou as figuras dos quadros. As três mulheres que conversavam ao lado de grandes cestos cheios de conchas despiram suas longas saias, retiraram os panos da cabeça e correram, numa nudez branca, em direção ao mar. Ao mesmo tempo, as pessoas do quadro abaixo que caminhavam com tranquilidade ao lado do Senna puseram-se a correr confusas em todas as direções. Já não se obedecia aos limites impostos pelas molduras. Aprisionadas no tempo, não sabiam para onde ir ou o que fazer. Atônitas descobriam um novo mundo. Uma mulher que parecia ter saído de uma revista de modas da década de 50, falou em francês para um enorme galo que se mantinha amparado. Por que você não se move? O galo mexeu a cabeça e respondeu em português. Estou nesta posição desde 1972. Não consigo mexer as pernas. De repente, formou-se um grande círculo e reclamações de toda a ordem foram ouvidas em diferentes línguas. Todos se entendiam. Fui paralisada enquanto caminhava para casa. Estou há anos sem tomar banho. Não sei o que foi feito da minha família. Nem podemos entrar em casa depois da festa de Iemanjá. Quantos anos se passaram? Estou jovem e minha filha deve estar velha. Por que fomos aprisionados? Eu nunca terminei meu autorretrato. Temos que fazer alguma coisa. Durante a confusão, uma moldura caiu. Ingrid levantou-se atordoada. Estava mesmo precisando descansar. Suas pernas pareciam não lhe pertencer. Apanhou o quadro e, ao colocá-lo de volta, parou perplexa. A tela não tinha qualquer vestígio de tinta. Eu adorei este conto. Ele está no livro didático dos meus sétimos anos. Nós trabalhamos durante a semana passada. Eu adorei. A autora Lurdinha Leite Barbosa. Mestra em Literatura Brasileira. Professora universitária. Membro da Academia Cearense de Letras. Suas produções englobam ensaios, poemas e contos. Mas são esses últimos que têm despertado mais interesse da crítica e dos leitores. Eu adorei o conto. Espero que você também tenha gostado. Cheguei para fazer 50 leituras até completar 50 anos. No dia 10 de agosto de 2022, será o meu aniversário de 50 anos. Nasci em 1972. E para comemorar juntamente com vocês, faço 50 leituras até chegar o dia. Uma leitura por dia normalmente, tá gente? E assim eu peço a você que me presenteie. Se você se sentir à vontade, pode me enviar um presente. Por quê? Porque aqui no YouTube eu tenho um recurso Valeu Demais. Se você clicar em Valeu Demais, você pode escolher R$2,00, R$5,00, R$10,00 ou R$50,00 para me presentear. Eu aceitarei com muita alegria. Mas fica à vontade também, porque quando você coloca um joinha, ou quando você se inscreve no canal, compartilha, comenta, coloca um coraçãozinho nos comentários, tudo isso já é presente também. E eu fico muito feliz, tá? Então vamos às 50 leituras até completar 50 anos com muito amor.